Oi, Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha. Fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, estamos aqui em um novo vídeo de Roblox, mas não estamos sozinhos. Estamos aqui com o Jazzito. Fala pessoal, tudo bom com vocês? E galera, nós vamos aqui jogar um ripplezinho para a Jazz ver como que é esse ripple maravilhoso aqui. Então galera, já vai tendo aqui o seu super like, Marmotas, se você gosta aqui de Roblox, se você gosta de a gente e também, claro, se você gosta de Jazz, que eu sei que vocês gostam, porque quem não gosta de Jazz? Eu não gosto de Jazz, ele é o maior chato, mano, eu sou o reader dele, velho. Poxa, a gente pegou, a gente trouxe o Jazz reverso aqui, Lucas, a gente errou? É verdade, errando. Eu tô achando. Mas vamos lá, galera. E se você fizer o reverse Jazz, a gente botar fogo aqui em tudo. Galera, bora lá, vamos começar aqui o vídeo. E começando aqui, galera, o nosso primeiro minigame, e é o quê? É o Spliff? Nossa, é muito rápido. Mano do céu. Eu tô de boa, não, 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 não. Jê, corre, Lú, corre. Tá bom não, tá bom não. Nossa, não tem pra onde eu ir, não tem mais pra onde eu ir. Não tem mais pra onde eu ir aqui, cara. Nossa, ferrou. Não, ferrou. A coisa tá hard aqui. Gente, e você não pode pular nesse daqui. Ah, por favor. Não, eu vou pular. Adeus, mundo cruel. Eu tô de boa, hein, tá? Jê, meu, vai conseguir sobreviver? Nossa, sensacional. Um beijo pra sociedade. Acabou já a partida. Acabou. Um beijo pra sociedade, um beijo pra sociedade. Ah, o Lucas foi em primeiro lugar. Olha isso, ficou errado. A gente ficou top 3, né? Só Lucas, né? Um beijo, né, sociedade. Obrigado, valeu. Valeu. Fico um. Por um segundinho. Por um, velho. Que roubado, viu? Desescadinha. Galera, agora vamos aqui para o FreezTech. Eu sou o Olafinho. Você é o Olafinho. Jess, nós temos que sobreviver. Jess, só foge nos Olaf, cara. Velho, cadê o meu filho? Só foge nos Olaf. Se você ver um amigo seu congelado, você vai lá e descongela, viu? Não descongela não. Deixa pra mim. Ai, peraí, vem aqui, carinha. Congelei o... Ih, descongela aqui. Descongela aqui. Não, congelei, congelei, congelei. Não. Sou descongeladora oficial do tipo... Não, Adinha, você tá aqui. Ah, Adinha, você tá aqui. Ah, Adinha, você tá com a congeladora. Dinha, a Dinha tá marcando a gente. Eu tô marcando. Aqui, ó. Não, 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 pega. Não dá tempo não, meus caras tão muito sagazos. Os caras tão muito sagazos aqui. Peraí, vocês... Ah, meu Deus. Jés, para de congelar. Nossa, só o Jéss. Tem quatro atrás de você, Jéss. Só corre, cara. Eu voltei porque os caras tão tudo parados aqui. Eu voltei. Nossa, não deu. Parar de congelar. Práximos amiguinhos, estamos lá, dá uma bririnha aqui. Bririnha, vem aqui, bririnha. Não, olha lá, tá descongelando todo mundo, velho. Não, volta aqui, filha. Não. Vocês vão ganhar. Vamos. Tá parou tudo? Tá todo mundo congelado? Tá descongelando todo mundo. Mas deve ter alguém que não vive ainda, vocês não ganharam o jogo, deve ter alguém vivo. Mano, deve ter alguém que manda árvore, velho. Pessoal, é muito difícil, então esquece de passagem. É. Mano, cadê? Será que falta alguém escondido? Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa, mano? Vamos procurar. Ah, ela tá correndo ali, bem ali, ó. Cadê? 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 Essa sagazinha? Ah, ele tá atrás da pedra, eu tô vendo ele, Jéss, ele vai ganhar um jogo pela gente. Não, velho, eu tô me zoando que tem alguém realmente aqui. Muito escondido. Sim, ele tá vivo, eu tô vendo ele. Eu quero ser descongelado, tá? Ele não vai. Esse carinha não liga para vocês, ele quer apenas a vitória. Mano, é, velho, que é só... Ah, não, não, tem alguém indo pra cima dele. Ah, peraí, acho que nós achamos. Ah, não, não, não. Nossa, três segundos, bicho. Três segundos, cara. Foi você ainda, não foi, sua horrorosa? Fui eu, fui eu. Fala, acho que fui eu. Três segundos, mano. Olha a Jinha. Nossa, Riga, 120 pontos. A horrorosa da Jinha. Porque ela congelou mais, gente, certo? Sim, sim. Eu sou a melhor alafia. É uma praga mesmo. Vai ter vingança. Ai, meu Deus. Chegou aquela clássica de que o cara escolhe a cor para você morrer. Então eu tenho que chutar, vamos ficar todo mundo junto, aí se um morrer... Vem aqui, vai dar baralhinho, Jéss. Adivinha quem é o escolhedor. Ah, é o Lucas. Ele não tá aqui, Jéss. Sou eu. Meu Deus. Ele sabe qual que ele vai escolher? Não ainda. Agora eu sei. Que cor? Ah, escolhi verde. Caiu dois. Ah, caiu dois. Deu gol, deu gol. Gente, o Lucas é um capeta. Tá, vamos lá, Jéss, não fala a cor, Jéss. Vai fazer silêncio. Vamos mudar, vamos. Primeiro eu escolhi a verde. Tipo, vou ver se o que eu escolho agora. Ai, meu Deus. O que que eu tô escolhendo? Não sei. Eu tô com uma desconfiança do Lucas. Vamos ver se eu vou acertar essa desconfiança. Será? Eu tô com medo. Não, Lucas. Não fala, não fala. Não, não vou falar. Lucas, não. Verde de novo. Ai, o Lucas é aquele cara esperto, que escolhe a mesma coisa. Ju, muito fagaço. Eu sabia que você ia repetir. Olha, eu vou com o Jéss, porque o Jéss manja das coisas. Jéss, a gente vai agora. Jéss manja das coisas. Então vai lá, Jéss. Eu tô com o Jéss. Tem qualquer próxima cor que ele vai escolher, quer ver? Quando você tiver já escolhido, se fala. Se tiver escolhido, fala. Tá bom. Azul. Azul. Esse novo? É verde, Lucas. Ai, ele é demais. O pessoal tá manjando você já. Talvez ninguém caiu, mas poxa vida, foi uma boa ideia. Foi, mas ninguém... Pedi. Vamos lá, então. Vocês estão mais sagazes do que eu. Você não tá sagazes. É possível, não é possível. Só isso que eu tenho que dizer. Ai, se for. Vocês estão muito sagazes. Quero ver. De novo? Não, Lucas, vai te catar. Agora ele pegou a gente. Que raiva. Você que escolheu o verde, eu falei. Não, agora não vai. Eu também. Eu falei, não, você realmente não vai escolher o verde. Lucas, vai te catar você. É assim que funciona. Tem que ver se você tem um final. Então vai, vai no verde de novo. Vai lá, esperto. Então, quero ver. Não, agora é outra. Agora é vermelho. Sério? Isso foi três. Não, matou três uma vez só. Gente, que absurdo. Faltam quantos vivos? Um? Tá zoando. Faltam quantos vivos, gente? Um só? Um só. Um só. E agora? Peraí. Você não vai acertar. Qual que ele foi? Pra qual que ele foi? Não vou acertar. Não vai. Tá, eu tenho uma chance. Eu vou vir aqui. Pode. Não, ele foi. Ele continuou no azul. Nossa, me dá um coração que explode aqui. Ele não se mexeu. Ele não se mexeu. Ele ficou no azul desde o começo. Eu acho que você não jogou nenhuma vez no azul. Ah. É, Lucas. Tem um cara muito mais esperto que você aqui. E não é a gente. O cara que tá VFK. Ganhou de mim. Mas você que vem mais pouco. Porque você matou um monte de jeito, seu horroroso. Justo, né? Eu fiquei sétimo, velho. Eu fiquei também. Fiquei legal. E vamos fechar aqui, galera, com um banderzinho clássico aqui do HePool. Aquele banderzinho. Que você só morre, né? Porque é muito difícil sobreviver. Só morre, é. Sua função é morrer aqui, porque sobreviver é muito difícil. Você é o que, dona Marmata? Na sua velocidade, você é inocente. Eu sou inocente também. Nossa! Alguém veio quicando que nem louco aqui. Ai, meu Deus. Você é o que, Deus? Eu sou... Como é que é que tá escrito aqui? Como é que ele é isso aqui? Você tá zoando? Você é laser aí? Murder. Você é murder? O que é isso? Eu não sei. Como é que você é assassino? Você tá me zoando que você é assassino, Jess? Você tem uma fata? Você tem uma fata, não? Ai, não, meu assassino. Não, sou eu não. Eu acabei de ver ele. O Jess tá tentando enganar, Lucas. Eu tô sentindo que o Lago já... O Jess tá tentando enganar aqui. O Jess tá tentando usar da psicologia reversa. Sim, ele tá usando muito o Jess reversa. Ah, não, mas era verdade. Porque o murder não tá doendo o Mário ali, ó. Ai, não, droga, eu vi. Ele tá correndo muito rápido. Nossa, a pessoa é muito bem escondida aqui. Eu morri, eu vi a arma ali, cara. A arma tá ali, mas não deu. Não deu. Ih, tá lá, então. Vou tentar ser heroína nesse negócio, então. Pera aí. Mano, o murder é muito rápido aqui, velho. Não tem condição. Pera aí. Gente do céu. Pera aí. É o Yellow Mario. E ele tem uma camiseta do The Diamond Minecart. The Diamond Minecart. Justo. Justo. Gunty M. Ah, ele tá ali, ó. Ixi. Ai, pode matar. Vai me matar. Não, mata os outros primeiro. Matei um não. Matei um não. Mata os outros. Mata vai ficar aqui. Matou você pra ficar em cima da arma ali, hein. Ele quer proteger a arma. Ah, que droga. Eu não vou conseguir chegar perto, então. Tá guardando o caixão? Tá guardando o caixão, horroroso. Tá guardando o caixão, exatamente. Vai só aqui, então. Ele não mata. Ele tem dois minutos. Se ele não matar todo mundo, ele que pé. Ele saiu. Ele saiu. Ele foi pra cima. Ele foi pra cima. Morreu, Dinha. Tchau. Não. Mata, matou. Matou FK, velho. Não, matou não. Tio. Ele não matou o FK. Vai ficar atrás de você. Não matou ainda. Matou agora. Nossa, isso foi mesmo. Vai pra ficar. O FK não estava. Ah, não, não, não. Eu vou morrer, gente. Eu não quero morrer. Eu não sou muito novo pra morrer. Ah, velho. Morreu mesmo, Dianzinho. Não. Aí, agora. Esse cara tá guardando o caixão. Ninguém viu. Quem tá tão... O Ethan lá. A Ilan. Tem bastante gente viva ainda. Os carros estão todos escondidos lá fora. Aí, ele é favorito no caixão até o jogo acabar, esse horroroso. Ele é favorito no caixão até o FK. Ele desistiu de guardar caixão. Ele tá indo pra cima da galera. É, porque falta pouco, né. Mas, velho, não é burro, não. Vamos ver. Ele não vai achar, galera, velho. Não vai, não vai. Não vai achar o tempo. Ele achou. 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 Oh, sacanagem, mano. Nossa, achou do carinha da caixa, mano. A caixa, mano. Achei que tava super bem escondido. A televisão não é do alcance, esse carinha, hein. Ó, tá. Não sabia nem que tipo você sair. Ó, o hack, que doido. Ele não viu a mulher. Ele não viu a menina ali atrás. O cara da caixa e não viu a menina ali, cara. Voltou pro mesmo lugar, já tá dando voto, feito barata tonta. Não vai achar nada, mano. Ó, isso aí é o desespero. Ó, o desespero tonta. É, já é. Ah, três, dois, um. Já é, perdeu, playboy. Perdeu. 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 A gente não ganhou, mas você também não. A gente ganha, né? A gente ganha, sim. Se o Murderer perde, a gente ganha. É a única galera que você morre e ganha. Exatamente. Olha, ganhei vários dinheirinhos ainda. E, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu super like, uma moto. Um grande beijo. E até a próxima. E não se esquece de passar o canal de jazz. Você já conhece o jazz, não tá? Ah, se você já conhece, vai. Passa o canal de jazz, fica aqui na descrição. É, isso aí, galera. Fui! Falou!